Filhinha, eu vou lá no mercado que eu pego umas coisinhas pra você, a mamãe já volto. Ai, que medo! Ai, mamãe, acho que eu pego uma coisa ali. O que, filha? Vem aqui, vem aqui na cama com a mamãe. Importante alguém... Gente! Gente, é verdade, galera! Galera! Galera, meu Deus do céu! Vem! Gente, é verdade, tem uma coisa aqui, gente, lá fora, galera! Gente, é o... É o zap, galera! Gente, é o zap, Helena! É o zap! Gente, é o zap! É o zap, gente! Fecha a porta, Helena, fecha! Fecha, Helena! Fecha a porta! Ah, Helena, ele está aqui, Helena! Ele está aqui! Helena, ele está aqui, filha! Eu vi, Helena, apareceu aqui na janela! Gente, ele apareceu aqui na... Gente, ele... Helena, ele está aí na porta! Ele está subindo! Ele está subindo, Helena! Helena, ele está subindo! Gente! É o zap! Gente, gente, é o zap! Gente, gente, é o zap, gente! Gente, é o zap! Gente, ele vem... Helena, ele vai entrar aqui, Helena! Corre, filha! Filha, corre! Gente, ele está tentando entrar aqui dentro de casa! Gente, é o zap! Gente, do céu! É o zap, gente! Gente, ele... Ele está indo para a cozinha! Ele está aí para pegar Larissa! Gente, ele vai pegar Larissa! Vai, Larissa! Gente, ele vai pegar Larissa! Vai, ele tem medo da bolinha! Taca a bolinha, Larissa! Taca a bolinha, que ele tem medo, Larissa! Ele tem medo das bolinhas! Taca! Vai, Helena! Joga o molho a ele! Pronto! Pronto! Ele está fugindo! Ele está fugindo! Ele está fugindo, galera! Helena, ele vai abrir a porta da sala! Helena, que está aberta! Bora! Ai, Helena! Helena, ele está aqui, filho! Ele está aqui! Ele está aqui! Ele está aqui! Ele vai entrar, Helena! Sai daí, filha! Ele vai entrar! Ele vai entrar! Vai, filha! Taca a bolinha, que ele tem medo! Taca a bolinha nele! Taca a bolinha! Taca a bolinha, filha! Vai, filha! Taca a bolinha nele, Helena! Vai, Helena! Pega a bolinha, vai filha Pega a bolinha, pega a bolinha Helena, vai filha Corre, sai Gente Gente do céu, é o Zap ele fechou a porta Fechou a porta, gente Gente do céu Gente O Zap, gente, tá aqui dentro de casa Helena, gente Vamos entrar lá no carro, vamos pro carro Espera filha Filha Vamos pro carro, vamos entrar no carro, gente 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 do céu O Zap, galera Fica aqui no carro, filha Fica aqui no carro Gente Gente Ele tá Ele tá aqui no carro Ele tá vindo Vamos ficar aqui no carro, gente O Zap tá aqui, galera Gente do céu Gente 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 do céu O Zap, galera Gente Eu acho que ele quer pegar você, filha Mãe Filha, ele quer pegar você Ele quer pegar você Ele quer pegar você Ele entrou Ele entrou no carro, galera Galera Ele entrou aqui no carro, galera Galera Ele entrou aqui no carro, galera Galera Ele tá Ele tá entrando aqui, gente Socorro, galera Socorro Gente Gente Ele, ele vai me pegar Gente, ele tá aqui no banheiro Ele entrou no banheiro, gente Gente Gente, o Zap tá aqui no banheiro, gente O Zap tá no banheiro Gente, o Zap Gente Gente, é o Zap Vai Vai, taca a bolinha Que ele vai fugir, Helena Taca a bolinha Taca a bolinha Que ele tem medo Vai, Helena Taca a bolinha Que ele tem medo das bolinhas, filha Taca Ele vai te pegar, filha Ele quer te pegar Cuidado Cuidado que ele quer te pegar, filha Ele quer te pegar Vai, filha Vai, ele vai te pegar Ele vai te pegar Ele vai te... Gente, ele pegou a Helena Ele pegou a Helena, gente Gente Ele pegou a Helena, gente Meu Deus do céu Ele pegou a Helena Gente Não, não, não Não, ele pegou a Helena Gente, ele pegou a Helena, gente Fugindo com a Helena, gente Galera, ele tá indo Gente, ele tá indo embora com a Helena, gente Ele tá abrindo o portão, ele abriu o portão, galera Galera, ele foi com a Meu Deus, meu Deus Meu Deus, galera Galera, ele pegou a Helena, galera Gente, ele pegou a Helena Galera, esse vídeo continua No próximo, gente, salvando a Helena, galera Deixa o like e se inscreve aqui No canal, galera